E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um Indica. Hoje vou indicar para vocês um livrão, esse daqui, a Bíblia Azul da Companhia Paulista. Ele é um livro que conta a história da Companhia Paulista, ele foi escrito pelo meu amigo Nelson Mendes, é de 2020. Saiu por uma edição de uma editora lá dos Estados Unidos, que é onde o Nelson mora. Ele tem 400 páginas, olha a grossura desse livro, são 400 páginas sobre a história da maravilhosa Companhia Paulista de Estrada de Ferro. O livro é ricamente ilustrado, vou tentar mostrar para vocês um pouco aqui. Olha só, que fantástico, estação de Campinas Velha, vamos ver aqui, estação de Rio Claro Velha, carros de passageiros, vagões de carga, mapas, estatística, subestação. O livro é muito completo, desenhos das locomotivas a vapor, como vocês estão vendo aqui. São 400 páginas de pura Companhia Paulista, um livro que vale muito a pena vocês terem na sua coleção. Ele é um livro tipo landscape, infelizmente não é um livro muito barato de se ter, justamente por conta de ser um livro importado, mas o local no Brasil que eu sei que vocês conseguem comprar este livro é lá na loja do Ayrton, na Rio Grande Modelismo. Ele tem este daqui disponível e ele tem também um outro livro de Nelson Mendes que a gente faremos no próximo Indica, que é o da Companhia Mogiana. O meu livro, evidentemente, como a grande maioria dos meus livros, ele vem com o autógrafo do autor, Nelson, um amigo meu, um cara muito bacana, mandar um abraço dele para a esposa dele e para a Rita, que é responsável pela parte de diagramação, parte artística do livro. Então, é isso daí, pessoal. Vocês querem um bom livro sobre a Companhia Paulista? É esse daqui. Beleza? Então, fica aí a minha dica do Indica de hoje. Curtam, compartilhem, é importante para o engajamento do canal. Traremos mais dicas, mais vídeos interessantes. Se você achar pertinente, torne-se membro deste canal. Ou, se você quiser, você pode me ajudar lá no Valeu Demais. Agradeço muito a vocês todos pelo engajamento, pelas curtidas. E vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu, galera! Tchau, tchau! Amém.